É, meu irmão, gosto de matar é polícia, tá ligado? Mas você veio lá do Morro do Alemão? Lá do Morro do Alemão, tá ligado? Favela da Rocinha, Jacarezi, é tudo nosso. O que que você faz lá no Morro do Alemão? Mato polícia. Você é matador? De polícia. Só mata policial? E se me perturbar demais, eu mato também. Só mais essa pergunta então. Você já deu 55 facadas, parece, alguém? Não, 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 não. Boa. É, senhor, eu tava falando esse negócio de polícia, mas é brincadeira, viu? Não conversa não, obrigado. Não conversa não, não quero conversa, não quero conversa, não quero conversa, não fala comigo. Você tá acusado de quê? Não fala coisa não, 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 não conversa comigo, não. Tu trabalha ali no Reviver? Não conversa comigo, não, 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 não. Tu trabalha engraxando sapato ali no Reviver? Não conversa, meu patrão, já falei três vezes já, quatro com essa, não quero conversa, que legal? Não, é desse lado não, é do outro. Assim tá bom? Não, é do outro. Como assim? Do outro. De frente? É. Ó, peraí, deixa eu girar aqui. Aperta bem apertado. Tá bom agora sim? Não. Tá aqui o Mifai, botei o boné na cabeça dele aqui, agora eu vou conversar com ele. Deu dois tapão aqui na minha... Aquela sigla, meu nome? Meu cangote. Cangote, três tapão, né? Teu cangote? É, não filma não, faz favor, deixa eu conversar aqui, bota, bota pra mim. Ele não vai te filmar, ele não vai te filmar Não vai te filmar, não quero te filmar não Eu vou pedir pra ele não te filmar É, então bota a máquina pra ali Eu tava lá trabalhando, né Engraxou o sapato do turístico, Luiz, tem me deu os conscentados, meu irmão Eu digo que os conscentados eu não quero não, meu irmão Eu falei pra ele, vai pra cá do caralho, fica os conscentados Fica com os conscentados na tua mão aí Tu pediu um real e ele só te deu cinquenta Os conscentados, os conscentados Aí eu não quis, consentei Por que o meu engraxão matando, desgraçando minha mão A casa caiu? É, infelizmente Escolheu o local, como que foi A escolha desse local? Tem muitos dito, né, que eu ia lá Chegou hoje, aproveitou, tava sozinho É, tava boiando Como é que é, me conta um negócio aqui Pra fazer essa fita, você já chega, analisa a situação Depois pula o muro, como que funciona o esquema? É, eu cheguei, metam a mão lá Se ele choca, rebentou, cai pra dentro Já tinham separado o material, né? Tinha, tinha, prática coisa Bujão de gás, fazer a janta Vem cá, o gás acabou Se a polícia não chega, hein? Se a polícia não chegou, ele tava lindo Tinha separado o que pra levar? Ah, chave Máquina de solda Motor de bitorneira Bujão de gás Mas o buchão de gás é pra fazer janta lá em casa Porque o gás no caso acabou Agora vem cá, você tem outras passagens também, né? É, tem, tem Tem um tantinho, bom Furto de residência Furto tentado Furto consumado Era uma chapiscada lá Você tá com o peito sujo E o que que foi isso? Não, isso aqui foi tentar correr de zero Você viu, tentou correr, mas não deu certo? Tentou pular o muro? Como é que foi? É, eu pulei o muro Esse bicho Ele tocou pedra Aí me acertaram Eu caio no chão O bombado aproveitou Ele pisou em mim tudo Machucou minha perna E não sei ver, covarde Falei pra ele Ele precisava fazer isso Que eu ia ficar quietinho Rapaz, pulou o muro pra dentro Na hora de pular pra fora Dava um bazar Menta o eixo gogó de cachaça E resolve ameaçar sobrinhas Fica com os olhos vermelhos, Edmilson Que que foi? Pinga É, né? Como é que foi o negócio de senhor Querendo meter bala aí com a pro fora? Como é que é a história? Senhor E por que que o senhor foi preso, então? Eu falei uma palavra errada, sim, senhor Que palavra foi essa? A palavra que eu falei errada Eu falei assim Ó, minha filha, me respeite, minha filha Essa palavra não é errada Não, deixa eu falar Jamais eu queria um trem errado com você Nem, porque você é filho do meu irmão O que que eu quero mais? Tá arrependido? Não, senhor Não tô arrependido de nada Não falou que ia matar ninguém Você não? Faixa preta, doutor Eu sou faixa preta Faixa preta? E luto bem aqui, doutor Se quiser eu sair Vem aqui eu salvo Você quer que eu saia? É mesmo Salvo E vim aqui pra essa gente eu salvo Eu que eu gostaria de ver Vem se quiser que eu saia? Eu vou sair É varia Nem, ó Pra você ver Eu quero dar um beijo em tudo Danado Não, não Como foi? Como foi? Você, a polícia passando Você chamou todo mundo de coro? Polícia é coro Cava sapato Mas por quê? Eu fui soldado de polícia Eu conheço Ah, você foi soldado de polícia? Em São Paulo Em São Paulo Em São Paulo Pente de choque 1914 Guarulho Faz tempo isso, não? 1965 Agora eu tô sentindo Que tu tomasse uma Eu tomo Eu tô um cachaçinho Vocês já me conhecem Ainda velho Eu sou um caba-homem Você é um caba-homem? Sou Sou um policial-homem Tomou quantas hoje? Eu vou contar Não, não, não Bejada 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 Vamos falar de um Olha Vamos falar de um pra um O negócio é sério O negócio é sério O negócio é sério Vamos fazer o seguinte Vamos falar de um pra um Tá sério? Você tomou o quê? Digo O que foi que você tomou? Cachaça Cachaça Eu sou naquete na vida Quando eu der um beijo Nessa boquinha Não, não E você não é homem não? Eu sou um homem, rapaz E você não é homem não? Coisinha dessa Não, não Fica aí, fica aí Me dá um beijo Não, você quer sair It's the dream E aí O que foi?